Ei você, está me olhando? Num gama não, hein? Sou comprometido. Se liga no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. Me dê uma moral e para de loucura e roda a vinheta. Série Reflexões, o Asilo Durante uma vida toda, meu palco foi uma roça. Trabalhei de sol a sol para sustentar uma família inteira. Minhas mãos ficavam calejadas, sangraram e ganharam espinhos dos molhões, arrumando cerca. Levava o pão para dentro de casa. Mas nunca nenhum dos meus filhos e esposa passou fome. Não lhes faltou o remédio caro que as farmácias receitavam. Eu trabalhei debaixo da chuva forte, sob o xingamento dos capatazes, que do conforto das construções, ditavam ordens. Eu alopejava, viam-se os raios e trovões caírem quase que do meu lado. O trabalho só cessava quando não havia mais luz, quando a escuridão tomava conta e meu cachorro me guiava. Formei um engenheiro, um advogado e uma professora. Qual pai zeloso e amoroso não ficaria feliz com tal progresso vindo de alguém que nunca conheceu o Beabá? Minha dedicada e amorosa esposa faleceu bem cedo, já na última gestação, ainda no parto. Criei esses meninos com todo o amor e carinho que um pai pudesse dar, tirando de minha boca para que não faltasse a eles, deixando de comprar uma roupa melhor para dar a eles. Eles foram estudando e se formando e passaram até vergonha de mim, porque eu não era nada aos olhos deles. Eu não representava ninguém. Eu era, aos olhos deles, um zero à esquerda. Hoje, estou aqui nesse asilo, na qual, com meu salário mínimo, cubro minhas despesas básicas. Não me falta alimentação, nada de material, mas me falta o amor dos meus filhos. Me falta a visita deles aqui. Hoje, tenho mais passado que futuro. Posso ir embora a qualquer momento, mas a única coisa que queria era e é o que imploro todo dia a Deus. Que um ou outro, ou os três, venham aqui trazer meus netos para que eu os conheça e receber ao menos um abraço forte de meus filhos e de meus netos. Fico por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Estamos juntos. Tchau, 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 tchau